Vamos ficar muito tempo, olha, e hoje uma comoção muito grande em todo o Brasil, morreu, pra quem ainda não sabe, às 4 horas da tarde, um dos maiores narradores esportivos, o nosso Luciano do Vale, que morreu aos 70 anos, ele que estava num voo, estava indo do aeroporto aqui de Congonhas, em São Paulo, até Uberlândia, quando passou mal, e assim que chegou nessa cidade de Minas Gerais, ele foi atendido por homens da parte médica do aeroporto de Uberlândia, mas infelizmente, quando estava sendo levado até um hospital particular, foi irreversível, acabou tendo uma parada cardíaca, a causa da morte está sendo investigada, vem pra mim, por favor, exatamente este assunto que vai começar o Jornal da Record, edição especial deste sábado, a você de casa, obrigado pela sua audiência, uma boa noite, até segunda ou meio-dia no Balanço Geral, tchau minha gente, até lá. Olá, boa noite, esta edição especial de sábado do Jornal da Record começa com informações sobre a morte do narrador esportivo, Luciano do Vale. Luciano do Vale passou mal dentro do avião, ele estava a caminho de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para narrar uma partida de futebol. Luciano foi socorrido por um médico que estava a bordo, do avião ele seguiu direto para um hospital de Uberlândia, mas não resistiu. A equipe que atendeu o locutor investiga três possíveis causas da morte, infarto, infecção da aorta ou embolia pulmonar. Luciano do Vale nasceu em Campinas e ia fazer 67 anos no próximo dia 4 de julho. Ele começou a carreira no rádio aos 16 anos. Aqui na Rede Record, ele esteve por dois momentos, entre os anos de 82 e 83 e depois entre 2003 e 2006. A cobertura completa sobre a morte de Luciano do Vale, você acompanha ainda nesta edição do Jornal da Record. E agora nós voltamos a falar sobre a morte do narrador esportivo, Luciano do Vale. Ele estava a caminho da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, onde iria narrar um jogo de futebol. Dentro do avião, Luciano teve um mau súbito. Vamos ao vivo até Uberlândia. Quem tem as informações é o repórter Riki Paranhos. Boa noite, Riki. Boa noite a todos. Por volta de uma da tarde, ao embarcar em São Paulo, Luciano do Vale reclamava de dores nas costas aos colegas de trabalho. Durante o voo, as dores aumentaram e ele foi atendido por um médico cardiologista que estava no mesmo avião. Ao desembarcar em Uberlândia, por volta de três horas da tarde, ele foi levado para um hospital particular, onde deu entrada com parada respiratória e foi atendido pelos médicos, já levando ele diretamente para a UTI. Os médicos fizeram um procedimento de ressuscitação por cerca de uma hora. O médico que acompanhou ele no voo disse que ele sofreu uma morte súbita, provocada provavelmente por um infarto, um aneurisma na veia aorta ou ainda por uma embolia pulmonar. O corpo do narrador foi levado para o IML, onde vai passar por uma necrópsia. Logo depois, ele será levado para São Paulo. Luciano do Vale veio ao Uberlândia para transmitir a partida entre Atlético Mineiro e Corinthians. De Uberlândia, Rick Paranhos. Obrigada, Rick. Luciano do Vale participou de transmissões históricas de vários esportes. Ele começou a trabalhar no interior de São Paulo e fez sucesso em todo o Brasil. Foram mais de 50 anos de carreira. Narrações históricas em uma voz inconfundível. Luciano do Vale começou cedo, aos 16 anos, no interior de São Paulo. Trabalhou em rádios e em várias emissoras brasileiras de TV. Marcou uma época no jornalismo esportivo. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Com chuva, sem chuva, com bondade, com maldade, com o que quer que seja. Em mais de 50 anos de carreira, Luciano participou de diversas transmissões. O que representa largar em madeira amarela? Todo mundo enfileiradinho, bonitinho. Ele trabalhou na Rede Record em dois momentos. Na década de 80 e nos anos 2000. O goleiro do Palmeiras, gol! E os gols que eu narrei, eu garanto para você que eu não sei o número de gols. A última narração de Luciano do Vale ocorreu no domingo passado, aqui no Pacaembu. O jogo foi a final do Campeonato Paulista, quando o Ituano conquistou o título diante do Santos. Para o Luciano, o trabalho era um lazer e um grande prazer. E mais ainda, ele adorava com aquele microfone passar as informações e divertir o espectador. Ele provava que o esporte é entretenimento também. Luciano do Vale se preparava para transmitir mais uma Copa do Mundo. Ele morreu aos 66 anos. O Brasil aí se preparando para a Copa é uma notícia triste que surpreende a todos nós, a todos que trabalharam com ele, a todos nós que acompanhamos a trajetória dele e admirávamos o grande narrador esportivo que ele era. Um ícone, né? Eu tive a sorte de trabalhar com ele. Eu posso dizer que além de um excelente profissional, ele era um homem muito gentil e também muito parceiro, Adriana. Um ícone da televisão brasileira. E a Rede Record divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Luciano do Vale. A direção da emissora relembrou a grande contribuição do narrador nas transmissões da Record nos anos 80, quando ele revelou para o Brasil a geração de prata do vôlei masculino, o que rendeu a ele o título de Luciano do Vôlei. A voz fica aqui na cabeça da narração, né? A Record também manifesta solidariedade à família, aos amigos e também ao grupo Bandeirantes onde ele estava trabalhando. E ressalta que o Brasil perde hoje um dos maiores e melhores narradores esportivos de toda a história. E o Jornal da Record volta a falar sobre a morte de Luciano do Vale, um dos mais importantes narradores esportivos do Brasil. Nós vamos novamente ao vivo à Uberlândia. As informações com o repórter Rick Paranhos. Rick. Agora há pouco, familiares de Luciano do Vale desembarcaram em Uberlândia. Entre eles, a esposa Flávia do Vale. Ela seguiu direto para o IML, onde está o corpo do narrador. Ele está passando por uma necrópsia. Depois desse procedimento, o corpo será liberado para ser encaminhado, levado para São Paulo, onde deve ser velado. O local ainda não foi definido. Agora há pouco também, o médico Roberto Botelho deu uma entrevista coletiva. Este médico acompanhou Luciano do Vale no mesmo voo e fez os primeiros atendimentos. Vamos acompanhar. Há um leque das possíveis causas de morte súbita que estão sendo investigados. Entre eles, o infarto, a dissecção de aorta, a embolia pulmonar. E o que a gente destaca... Eu estava no avião e comecei a examiná-lo no avião. O que a gente destaca, que o Fernando Fernandes falou e nos consola, é que ele não sofreu. E ele teve toda a assistência possível nessa situação. Uma situação que ele conseguiu reverter o ritmo do coração. O coração batia, mas não tinha pressão. O Jornal da Record especial de sábado está terminando. Outras informações você vai ver amanhã no Domingo Show, que começa às 11 horas da manhã e também no Domingo Espetacular. Fique agora com o filme A Era do Gelo 3 no Cine Maior, na companhia muito especial de Sabrina Sato.